Fala aí galera, imagem bonita né? Aqui Governador Celso Ramos, onde fica a nossa barbearia né? Mais ou menos aqui ó, nessa ponta aqui ó, fica a rede barbearia tá? Só pra passar pra vocês, lugar incrível né? Mas a mensagem de hoje é uma mensagem bem legal tá? Lembrando que o nosso parceiro do canal, o Betão da Zohan Barbe né? Chegou o seu primeiro ano de aniversário e vai estar sorteando um kit bem show pra vocês né galera? Lembrando que vai ter dois sorteios dessa vez tá galera? Então vai ter mais chances pra ganhar, então não esquece, vai lá no Instagram da Zohan Barbe né? É só seguir lá, cumprir todas as regrinhas lá que são bem fáceis né? É só seguir alguns perfis lá que tem na descrição da postagem dele, pra vocês estarem participando desse sorteio aí. Valeu, bora pra bancada lá então. Fala galera, mais um vídeo pro nosso canal. O vídeo de hoje vai ser o vídeo sobre Akemei 134. A máquina não vai ser um box, vocês já viram um box dessa máquina, mas eu vou passar pra vocês porque eu vou fazer teste de RPM com a lâmina dela original, que não teve no primeiro vídeo tá? Vou fazer com a lâmina original, que eu já dei umas piadinhas, vi que a lâmina é um pouquinho diferente, a caixa tava abertinha né? E como eu queria uma dourada na primeira vez, o Beto me mandou dessa vez uma dourada galera, essa máquina eu vou deixar aqui na minha bancada, tá? Pra mim trabalhar, que eu acho ela linda na cor dourada. E até pra gente fazer comparações com a nossa 3705, com a nossa resuxa ali né? Que a gente sabe que aqui é uma configuração um pouco diferente né? Vou passar rapidinho pra vocês algumas informações da caixa, pra quem não conhece vai ficar conhecendo aqui então nesse vídeo né? Bateria grande tá galera, de 2600 mAh aqui, é uma bateria bem legal tá? Bateria bem generosa mesmo. Então galera, eu vou passar aqui pra vocês algumas configurações da máquina né? Pra quem não conhece, vamos lá. 10 watts de potência, uma máquina bivolt tá? Pra vocês trabalharem tranquilamente em qualquer região do Brasil. 3 horas de carga pra 5 horas de uso contínuo tá? Então é algo assim incrível. Configuração dessa máquina, tipo a configuração de máquina da UOL tá galera? Muita potência em top de carga, vai perdendo carga, ela vai perdendo potência tá? Por isso que ela dá um pouco mais de potência do que as demais da QM8 3705 e resuxa também né? No Mark 2025 a gente também sabe que é a mesma configuração dessas máquinas da QM8 6200 na lâmina. Essa dá acima de 6500 tá? Vou passar pra vocês esse teste de RPM aqui com lâmina original né? Vamos lá então, dar umas piadas na máquina que essa versão ficou muito bonita galera, muito bonita. Vou chegar aqui rapidinho né? Porque eu sei que tem muita gente que tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas no canal ali. Acompanha nessa versão aqui galera, protetor de lâmina, óleo né? Aqui embaixo os 4 pentes de 1 a 4 tá? Pente de plástico, não é pente de prêmio, pente de plástico né? Aqui pincel de limpeza e aqui potência de carregador também tá? Não vem só o cabinho, já vem com a potência de 1000 mAh aí tá? Então vamos lá pro que interessa porque é sobre essa belezura aqui que eu quero falar né? Máquina muito linda galera, essa versão dourada mesmo cara, eu... Quando eu vi lá com o Betão, Betão essa daí eu vou trabalhar na minha bancada, eu quero. Ele me mandou prontamente né? E essa daqui é a máquina né? Como eu falei pra vocês, máquina não veio lacrada né? Eu já abri ela pra dar aquela espiada, não cortei cabelo ainda, pode ver que a máquina tá bem limpinha né? Lâmina zeradinha né? Alavanca de cartaca e chave de metal também tá galera? Bem rapidinho pra vocês aí, pra não ficar enrolando muito. Vou lá pro teste de RPM que esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto né? Olha o zero gap que eu dei nessa lâmina aqui tá? A lâmina original dela, olha só que zero incrível que ficou galera. Muito legal né? Abertura de lâmina, show de bola. Como vocês podem ver, a abertura bem legal né? Abertura de lâmina aqui, show de bola. Numa lâmina fade fica até uma abertura bem grande né? Vocês sabem que de repente algum tipo de paint mail aí, pode ficar até um pouquinho mais baixo do que esse zero alto aqui né? Porque se trata de uma lâmina tape. Então a configuração da máquina é muito legal tá galera? Por isso que realmente eu trouxe ela de novo pro canal e vou deixar ela na minha bancada pra mim trabalhar assim tá? Máquina que eu gosto muito. E eu, e essa daqui galera, eu pedi pro Beto também pra passar pra vocês porque ela tem uma configuração bem diferente né? Não tem aquela abertura gigante na frente né? Vem bem mais fechadinha ali, não vai entrar cabelo com facilidade, achei bem legal. E também essa lâmina taper aqui já é uma lâmina diferente tá? Não é aquela lâmina lisa que vem naquela máquina, ela é tipo a lâmina da W Mark 20 25B tá? A lâmina com frisozinho ali bem fininho né? A lâmina um pouquinho diferente da primeira versão ali. E também galera, o mais importante, ela não vem com essa lâmina sambando né? Ela fica com a lâmina paradinha ali na hora do trabalho né? Porque essa mola aqui vem com a mola mais larga, então não fica puxando a lâmina pra baixo. Eu já olhei isso pra passar pra vocês também tá? É uma mola mais larga. Então a lâmina trabalha certinho ali em todo o campo da máquina tá? Show de bola né? Realmente não fica que ele trabalha igual um limpador de para-brisa de carro ali. Excelente a atualização da Q-Mail aqui né? Como é só um videozinho rápido, não vou ficar me alongando muito, vou passar o peso já pra vocês e em seguida o teste de RPM tá galera? 358 gramas né? Mas não esquece galera, é uma máquina totalmente de metal né? Não tem nada de plástico, é toda de metal. Máquina com 360 gramas mais ou menos né? Então vou dar aquela bela lubrificada que vocês já sabem que eu dou na máquina né? E hoje eu vou fazer o teste de RPM aí pra vocês. Aqui eu vou mostrar meu parceiro de trabalho, o Victor né? Bonitão. E aqui nós vamos pros testes de RPM. Eu gosto de botar a câmera pro lado de cá galera, vocês não estranhem não. Porque o lado de cá é o lado que vocês conseguem ver o visor também tá? Então esse vídeo vai ser um vídeo mais amador. Vocês vão pegar toda a construção do vídeo aqui comigo tá? Vou deixar a caixinha aqui pra fazer um grava pra vocês. Eu acho que aparece né? Aparece. E aqui eu vou lubrificar a máquina do nosso óleo do parceiro Zohan Barber. Tem à disposição tá galera? No Shopping Brasil. Na versão de 30ml tá? Vou dar aquela lubrificada. Meu editor, não precisa cortar essa parte editor. Meu editor é meu irmão tá galera? Então esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu tô mais conversando com vocês né? Vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido. Até pra ficar mais fácil pra ele editar. Botei óleo. Onde é que eu boto óleo galera? Na parte de trás da lâmina tá? E nessa parte ali ó. Onde fica pressionando a parte de trás da lâmina também né? Que é onde ela vai ter mais contato de uma lâmina com a outra né? Deixa eu ligar um pouquinho pra deixar brunindo. E é assim que eu deixo tá? Máquina nova. Eu aconselho deixar uma meia horinha assim ó. Pra ela lubrificada nessa posição. Pra ela vir a fazer um polimento na lâmina. E deixando essa lâmina um pouquinho mais solta também tá? Então vamos lá. Eu tô acelerando aqui galera. Porque tá pra chegar um cliente. Eu quero terminar esse vídeo pra vocês também tá? Então esse vídeo vai ter poucos cortes. E um pouquinho mais amador aí. O meu editor lá que você vê. Aqui já é o suficiente. Vou dar aquela limpadinha aqui. Aquela fitinha ali. É a fitinha que faz a leitura tá galera? Que tem que botar no lado da lâmina. Pra vocês entenderem como é que eu faço a leitura de RPM aqui. Olha lá. Vou jogar a lâmina pro outro lado. Gosto da leitura no lado de cá. Pra vocês pegarem o display. E arremessar a fitinha lá. Vou botar um pinguinho de vaselina aqui. Pra não tá utilizando 800 fitas né? Realmente uma fitinha minha dura bastante. Deixa eu pegar um pouquinho com a chave de fenda aqui. Vou botar um pinguinho aqui. Assim que eu faço a leitura tá galera? Porque daí eu não preciso pegar várias fitinhas né? Minha fitinha dura muito né? Tanto que o Beto me mandou essa fita. Eu acho que faz uns três meses. E eu tô trabalhando com a primeira fita ainda. Fala meu amigo. Obrigado irmão. Valeu. Um abraço. Correio chegando aí galera. Não estranha não tá? Ó eu botei a fitinha ali. Pô William, mas não vai ficar espalhando. Não vai ficar sacudindo. Não, não fica tá? Porque depois eu pressiono com a chave aqui ó. E ela realmente fixa bem no fundo lá tá? Eu não fico usando várias fitas né? Pra fazer o teste aí também. Isso é pra quem tá começando a fazer teste né galera? E tá com bastante dificuldade. Tá fazendo as leituras assim bem estranhas. Pode ser por causa disso tá? Vocês realmente não posicionam bem aqui. E a fitinha fica trabalhando ali também. Ela tem que ficar bem fixa né? Como é que eu faço o teste de RPM? Vou passar pra vocês também. Boto o leitor nessa posição aqui ó. E vocês vão conseguir ver ali no leitor galera. Olha tem tipo um Czinho no canto direito ali né? Eu boto bem a ponta do C no cantinho. Só no cantinho da fita tá? Aqui deixa eu pegar pra vocês aqui pra vocês verem. Eu sei que tem muita gente fazendo leitura errada aí tá? E as vezes passa... Passa até uma informação equivocada pro descrito. Isso aí é normal galera. Acontece. No começo eu errei bastante também né? Agora não erro mais né? E bota nessa posição aqui ó. Bem no cantinho ali ó. Ele consegue sair e voltar pro laser né? E fazer uma leitura bem correta aí pra vocês né? Então já enrolei demais. Vamos lá pro nosso teste de RPM aqui que é uma máquina bem interessante. Medidor de lado pra vocês conseguirem ver aí na tela também. E aqui a nossa máquina com lâmina original galera. E lembrando que eu não deixei o Bruno indo muito não tá? Deixei a máquina aí ligada há mais ou menos uns 10 minutinhos só. E já botei ela em carga máxima aí na base da Redux. Que ela também carrega na base da Redux né? E já deixei ela pronta aí pra fazer o teste pra vocês tá? Então aqui pra ficar desencargo em consenso ela carrega aqui também tá galera? As vezes tem um mal contadozinho que ela não carrega. Mas é só levantar e largar de novo que ela vai voltar a carregar tá? Então carrega no carregador da Redux também. Vou largar de novo a nossa Redux. E vamos passar o resultado aqui pra vocês né? Olha só que coisa linda galera. Máquina com 6.600 RPM com lâmina de ferro né? Lâmina de ferro. E também sem brunir muito a lâmina né? Eu acredito que com a cerâmica a minha outra 134 bateu 6.800 tá? No review ela deu um pouquinho menos porque tava com a lâmina da Marge Clip Corda né? Mas é uma máquina incrível tá galera? Muito boa mesmo né? A galera me pergunta muito. William qual máquina tu acha melhor? Eu, o conjunto original eu acho essa máquina melhor tá? Se fizesse uma configuração diferente pra ela. E você tivesse uma base de carregamento também. É óbvio que essa máquina seria melhor né? Você não tá trabalhando com a máquina com 6.600 a 6.700 direto né? Porque tu terminou de usar pra largar na base. Então não tem como comparar. Mas com as configurações originais galera. Eu acho essa máquina aqui um pouquinho mais completa tá? Essa é a minha opinião né? Não é uma verdade. Deixa aí no comentário o que que vocês acham também. E também essa aqui é um diferencial de vir com a lâmina fade né galera? E aqui uma lâmina taper né? Que de repente o pessoal no começo pode ter alguma dificuldade na hora de fazer o fade aí também. Então a lâmina é um pouquinho mais alta. E como trabalhar um pouquinho diferente da lâmina fade? Deixa eu respirar um pouquinho que eu falei demais galera. Uma, duas, três. É assim que eu faço pra pegar o RPM máximo pra vocês. Aqui ó. Pronto. 6.608 RPM né? O RPM máximo que a máquina deu. Então galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado né? Um vídeo um pouquinho mais amador. Como é que eu faço o processo aqui sem corte nenhum. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esquece de inscrever no nosso canal. De ativar o sininho da notificação. Oh caramba. Errei. Ativar o sininho da notificação. E seguir a gente lá nas redes sociais também. Valeu. Um abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.